Oi, eu sou Isabela, eu fiz duas matérias, uma sobre Cachoeira do Brumado, que é da página especial sobre distritos e foi uma experiência muito enriquecedora porque eu fui muito bem recebida e é muito importante falar dessa parte que está mais esquecida da cidade. A outra matéria foi sobre a prainha, que também, apesar de ser muito próxima, é uma outra parte muito esquecida da cidade. Obrigado.